Quer fudir? É os pitbull Quer fudir? Puxa, puxa a tropa, trezeiro Eu, eu descobri O teu segredinho Tu vem pra festa do 12 Pra sentar pros irmãos Chama o RW, ele te leva pra dar O lourinho, o maurizinho Ele te leva pra dar O de gato e o tiza Ele te leva pra trás Chama o RD, ele te leva pra trás Chama o RW, ele te leva pra trás Catucata, você tá aqui na treta com a ponta Ele vai botar, ele vai botar Ele vai botar, ele vai botar Eu sou viciado em sexo, então pode fazer assim Mete soca, fode, bode, mete soca, fode, bode, bate essa piroca em mim É os pitbull, é os pitbull do pose Quer fudir? É os pitbull, quer fudir? Já puxa a tropa, trezeiro Eu, eu desculpe, tem o segredinho Tu veio pra festa do pose pra sentar com os irmãos Tenta me aplicar Chama o RW, ele te leva pra dar O Lourinho, o Maurizinho, ele te leva pra dar O de Gato e o Tiza, ele te leva pra trás Chama o RB, ele te leva pra trás Chama o MC Ale, eu te levo pra dar Catuca, tá buceta aqui na teta com vontade Ele vai botar Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Mete soca, fode, bote, bote, soca, fode, bote Mete soca, fode, bote, 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 bote Bata essa piroca em mim Mete soca, fode, bote, bote Mete soca, fode, fode, bote Bata essa piroca em mim Vem pra festa do 12, pra sentar pros irmãos Tenta me aplicar O RW, ele te leva pra dar O Lourinho, o Maurizinho, ele te leva pra dar O de gato e o de zan